Eu já vim aqui uma vez, impossível esquecer Que eu fiquei com ela ali, na mesa perto da TV Tá parecendo um dejavon, que eu de novo nesse bar Dessa vez não vim sorrir, vim beber pra não lembrar Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração, acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos dão desolação Me trazer pra esquecer logo aqui, nesse corpo de recordação Em casa eu choro, 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 o choro é de quem perdeu De madrugada eu sobe ouro, e sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvi falar dela Ela me Obrigado.